Assassina! Braskem! Assassina! Braskem! Assassina! Braskem! Assassina! E quem precisa de polícia e quem precisa de guarnição são os ladrões corruptos da Braskem e não a comunidade. É a comunidade sempre tratada com desconfiança pelo poder público, com armamentos em nome da segurança. Mas lamentavelmente a mesma força do Estado Eu estou aqui, está aqui a senadora, a assessora da CPI, nós estamos nos flechais e eles simplesmente cancelaram a vinda para os flechais. Isso é inadmissível, é um desgaste político para o senador Rodrigo Cunha, é um desgaste para a imagem do Rogério Carvalho, do Omar Aziz, porque não faz sentido eles virem aqui dizer que não tem tempo de passar. A Braskem dominou a agenda da CPI, a Braskem dominou a agenda aqui em Maceió. Está tudo dominado. Isso é uma vergonha para o senador Rodrigo Cunha, é uma vergonha para a CPI, é uma vergonha completa. Então, está aqui o meu protesto como presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração.